Esse é o boteiro! O que é isso? Esse é muito alto não, Laura? Esse é muito perigoso! Meu Deus do céu! Eu tomei um choque, Marcos! O que é isso? Você sentiu? É uma piscina! Olha, tem uma piscina! Um campo de futebol! O parquinho tá lá atrás, ó! O que é isso? É um sofá ou é um balancer? É um sofá! Um sofá? Muito grande! Olha isso! Fala, galera! Quem tá falando é o Branco! Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha no botão que tem aqui embaixo! Futebol 2, né Marcos? Hoje a gente tá num parquinho novo. A gente veio conhecer um parquinho novo. Tem um campo bem grande aqui, ó, pra jogar bola. Lá atrás tem um parece um lago, uma fonte. Desse lado aqui tem um parquinho infantil com balancer e um tubo verde que a Laurinha tá brincando com a Cláudia e a gente tá aqui jogando bola. E pega a bola, Marcos! E ele foi! E voltou! E toma! Eita, nós! Eita, nós! Eita! Aham! O que é isso? Se tem uma cara do Red Ball 2, tem! Ah, não é de Ball 2, ele comemora o gol assim, né? Muito bem! Não, balaninha! Sai, sai, sai! Oh, perdi! Eita! Eita! Tudo bem aí? Você vai entrar pelo cano? Onde você vai? Tchau! Ah, não vai mais? Então tá! Alguém já cansou aqui! Alguém já cansou muito, né Marcos? A Laura acho que não cansou ainda! Cansou, Laura? Acho que não! Hora do descanso pra eu tomar um Danone, né Laura? Um mini Danone, pai! Minha boca é do chão, viu? Poderia bem limpar minha boquinha! Muito! Manane! Você também tá tomando? Vou tomar um Danone! Você já terminou? É, não! Vai, tudo bem! Deixa eu te ajudar! Oi! Oi! Aperta, 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 aperta! Muito bem! Todo mundo esperando a bolacha! A Laura se animou! Ela viu a bolacha, ela ficou doidona! A gente veio conhecer a piscininha! Na verdade é uma fonte que tá desligada! Não é uma piscininha, Marcos, é uma fonte desligada! Tem que poder liberar isso no verão, hein? Olha que legal! Você quer? Você quer, né? Quer entrar? Não pode! Se tem grade é justamente pra não entrar! Não pode entrar, não tem nem porta, ó! Tem uma porta ali, mas eu acho que é pra cuidar! Bonita, né? Olha quantas luzes! Só não tá saindo água! Olha aqui, desse lado tem até mesa, ó! Se quiser fazer piquenique, muito legal! Vem, Marcos! Por aqui! Cadê a bola? Tá comigo! Onde a gente vai agora? Outro parquinho! Outro parquinho? Sim! Algum parquinho inédito? Sim! Mamãe! Oi! Parquinho inédito! Ai, meu Deus! Tem que inventar outro parque! Vamos ver se eu acho mais algum parque inédito! A gente só vai em parquinho inédito! Outro dia a gente conheceu um parquinho novo! Se vocês não viram, volta aí no canal, alguns vídeos e assiste! Que é um parquinho bem legal! Tinha até exercício físico, né? Tem! E nesse parquinho aqui, ó! Tem um monte de coisa proibida! Proibido colocar música, proibido cachorro, proibido jogar lixo, proibido andar de moto, proibido andar de bicicleta, proibido fumar, proibido tudo! Ah! Pra te enxergar o lixo, ó! É! Lixo no lixo! Lixo no lixo! Lixo no lixo! Muito bem! Segura, Laura! Vai, Marco! Segura, hein? Segura! Ui! Ainda bem que eu segurei você! Segura, Marco! Quer ajuda pra descer ou vai continuar? Eu vou continuar! Tchau! E agora estamos procurando outro parquinho, que eu acho que é por aqui! Achamos! Olha ali, amor! Parquinhos, amor! Parquinhos inéditos! Todo parquinho tem campo de futebol agora, é isso? Parquinho, Laura! Parquinho! Achamos! Cadê o seu tênis? Vamos colocar o tênis! Tá aqui, ó! Caiu! Porque tá cheio de caca! Tá com caca? Sim! Porque a Laura pisou! Que fedor! Parquinhos inéditos! Eita, eu já tô vendo aqui, ó! Já tô vendo! Papai, eu acho proibido jogar bola e proibido fazer cocô! Proibido jogar bola! Multa de 100 a 750... Eita! Tem gente jogando! E proibido fazer cocô! Proibido fazer cocô! Multa de 100 a 750 euros! Tudo é de 100 a 750 euros? Jogar bola, fazer cocô... Será que brincar também, Marcos? Acho que não! Acho que brincar não tem multa, né, amor? Não, né? Brincar pode, Marcos! Mas jogar bola é brincar! Mas ali tá escrito que é proibido! 100... De 100 a 750 euros! Claro! Olha quantos números! Que número é esse? Cinco! Muito bem! E esse? Quatro! E esse? Dois! Agora é um bem difícil, hein? Esse? Zero! Nossa! Até o zero! Zero é nada! É, zero é nada! Zero! Zero faz assim, ó! Zero! Cinco! E esse aqui? Oito! E esse? Um! Muito bem! E você tem quantos anos? Procura! Quantos anos você tem? Hum... Que previsional! Daqui a pouco já tá fazendo cinco! E tá bem! Mas também vou fazer um e dois! É, você já fez um, já fez dois, já fez três, já fez quatro! Agora você vai fazer cinco! Nossa! Nossa! Esse aqui já começa na escalada, olha que legal! Esse pra apanhar o pé! Pra colocar o pé e a mão, né? Olha! Um túnel! Um túnel! Que legal! Tem um tubo ali também de bombeiro! Cadê a Laura? Laura tá aqui! Laura! Laura! Cadê você? Laura! Eita! Laura desceu! E o Marcos? E o Marcos? É! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Laura! Ah, não acredito! Marcos! Eu sou o bombeiro! Você é o bombeiro? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Nossa! Cadê a Laura? A Laura foi no outro escorregador, Marcos! É mais alto! Esse é muito alto não, Laura! Esse é muito perigoso! Meu Deus do céu! Sobe! 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 Degrado super alto! Vai! Forte! Vai! Vai! Você que segue! Vai! Ajuda da mão que eu ajudo! Consegue? Vai! Ajuda! Segura, Laura! Vai! 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 Tá presa! Tá preso? Sim! Eita! Tá presa! Marco, dá a mão! Nossa, isso aqui tá todo pichado! Eu tomei um choque, Marcos! Que isso? Você sentiu? É! Eu tomei um choque na mão! Não! Eu tomei! Você sentiu o choque? Não! Eita, Laura! Não, Laura! Ah! 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 O que você tem que fazer, Marcos? Ah! O Marcos tá ali! Vem, Marcos! Uhul! Eita, Laura vai descer! Tchau, Laura! Uhul! Ei, papai! Não consigo! Não tá conseguindo? Quer ajuda? Deixa eu te empurrar! Uhul! Põe o pé pra cima agora! Aí! Pé pra frente! Pé pra trás! Pé pra frente! Pé pra trás! Ih, o pé bate no chão, né? É muito baixo! Uhul! Pé pra frente! Pé pra trás! Pé pra Pig! Pé pra trás! Pé pra trás! Muito bem! Sozinho, ó! Pé pra frente! Pé pra trás! Velocidade! Uhul! A Laura quer subir também! Olha! Mãe sabe! Olha! Pé pra frente! Pé pra trás! Marcos aprendeu, ó! Pé pra frente, Laura! Pé pra frente! Pé pra trás! E a mão mais pra cima! A mão tem que subir mais aqui, ó! A mão aqui! Aí! E a outra também! Sobe mais! Muito bem! Profissional! Profissional! Olha lá o Marcos, ó! Mão pra cima! Aí não cai, né Marcos? E olha que legal, galera! Tem um monte de árvore nesse parquinho, ó! Tem muita grama! Muitas árvores! Olha essa árvore aqui que bonita! Parece um bonsai! Aqui tem água! Aqui tem água! Eu acho que funciona! Não sei aonde! Aqui! Funciona! Água! E aqui deve ser do outro lado! Não! Acho que só funciona um lado! E aqui nessa grama eu acho que também dá pra fazer piquenique! É que agora já tá escurecendo, ó como tá o céu! Então o parquinho já tá esvaziando! Marcos! Tá ficando de noite! E agora? Quisi ir pra casa! Acho que a gente vai ter que ir pra casa, né? Laura! Tô ficando de noite! Porque... Porque quis ir pra casa! Quer descer? Quer descer? Olha lá Marcos! Acenderam a luz! Ela acende automática! É! Porque tá ficando de noite! Olha lá Laura! A luz! Você viu? Noite! Noite! Dá tchau pro parquinho! Voltaremos em breve, né Laura? Tchau! A luz! Luz! Dá tchau pro parquinho! Tchau parquinho! Tchau! O Marcos tá se despedindo! A última e acabou! A última e acabou! Muito bem! Tchau pro parquinho! Tchau! Tchau! Tchau parquinho! Quem é você? O azul ou o verde? Azul! O azul? A reina! Ah! Foi pra fora! Eita! Agora é gol! Gol! Tô ganhado! Toma! 5x2! Vai que você consegue! Vai pra cima deles! Marcos! E aí! A bola tá chegando! O goleiro tirou por cima! Ih! De cabeça Marcos! Cuidado com essa bola! Cuidado! Segura! Segura! Olha o que ele fez! Que que é isso? Cuidado! Segura essa bola! Muito bem! Joga por cima! Que gol! Que gol! Uuuu! 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 Quase! Agora dá um chute muito forte! Marcos pra cima! Muito bem! E ele rebateu! E o Marcos tá segurando esse gol! E foi pra cima! E vai entrar a bola! Uuuu! 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 Vai que você consegue! Vai que você consegue Marcos! Tá quase! Por cima! Uuuu! Uuuu! Muito difícil, né? E agora foi! Uuuu! 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 Chegamos em casa! Agora é hora de comer! A merendinha da tarde, né, Laura? O que você tá comendo, Marcos? É pra com presunto e suco! Muito bem! Ah, galera! Eu vi a mesa agora! Lembrei de uma coisa pra avisar vocês! No vídeo passado, a gente gravou um vídeo de Hot Wheels épico aqui na sala! Uma pista de Hot Wheels que começa aqui no móvel, passa pela mesa, ela desce pelas cadeiras, coloquei quatro cadeiras ali, depois faz a curva, vem pelo sofá e termina numa super rampa! Uma rampa pá! Uma rampa pá, né? Sim, Hot Wheels bonito! Ele foi espumável e chegou no sofá e chegou na caixa do Hot Wheels! Ele caiu dentro da caixa, né? Passou pelo sofá e... Dentro da caixa! Sim! É verdade! Uuuu! Então volta um vídeo e assiste esse vídeo da Hot Wheels que tá muito épico! E se você chegou até aqui agora, lembra de deixar o like no vídeo e compartilhar! O botão de compartilhar tá aqui embaixo se você tá assistindo do YouTube! Se você tá no Facebook, vai pro YouTube e compartilha! E também... Ontem a gente fez o Hot Wheels City! Ontem a gente fez o Hot Wheels City também! Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje! A gente vai ficando por aqui! Um beijo! Um abraço! Fui! Um beijinho! Um abracinho! Fui! Fui! Um beijo! Abraço! Fui! Fui!